Música Deixo ser a meu Senhor Fiel a Ti A meu alfim Os bastodinhos A meu amor O meu pão para mim Perto de Ti Eu estarei Céus abertos Terei A Sua vez Resolvarei A Ti servi, Senhor Meu Rei Música Música Deixo ser a meu Senhor Fiel a Ti A meu alfim O bastodinho A meu amor Meu amor Meu amor Música Perto de Ti Perto de Ti Eu estarei Eu estarei Céus abertos Perto de Ti Eu estarei A Sua vez Resolvarei A Ti servi, Senhor Meu Rei Música 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 Música